Segunda parte da nossa primeira aula de geometria analítica, que é sobre estudo do ponto. Vamos lá, galera! Ponto médio. Dado um segmento cujas extremidades são dois pontos de coordenadas conhecidas, a gente consegue determinar as coordenadas do ponto que está na metade desse segmento, que é o seu ponto médio. Coloquei aqui pra gente um segmento AB. Suas extremidades são, portanto, os pontos A e B, né? Ponto A de coordenadas XA, YA e ponto B de coordenadas XB, YB. O ponto médio desse segmento é o ponto que vai estar aqui na metade da distância de A até B, certo? Vai estar mais ou menos aqui o nosso ponto médio, que a gente chama de M, e suas coordenadas são XM, YM. Maravilha! Temos que determinar quem é esse XM e esse YM. É uma coisa bem tranquila, bem lógica, tá? Você vai pensar o seguinte. Se o ponto M é o ponto médio de AB, a distância de A até M é a mesma distância que de M até B, né? Ou seja, se eu pego aqui no X dos pontos, a distância do XM até o XB vai ser a mesma que do XM até o XA. E no Y também. A distância de YM até YB é a mesma que de YM até YA. Isso se justifica porque se você for calcular a distância entre os pontos A e M, e a distância entre os pontos M e B, lembra da nossa aula passada, né? Parte 1, que a gente viu distância entre dois pontos, como que calcula? Para que essa distância de A até M seja igual à distância de M até B, vai ter que acontecer isso da distância de XM até XB, ser igual à distância de XA até XM, e a distância de YM até YB vai ter que ser a mesma que de YM até YA, tá? Então, é isso que vai acontecer. Então, ok, mas como que eu determino então esse YM? Bom, se você tem dois valores e você quer saber o valor que está exatamente ali no meio, como é que você faz? É a média, né? Justamente o que acontece aqui. O XM é a média entre o XA e o XB, porque ele está no meio dos dois. E o YM é a média entre o YA e o YB. Pronto, já conseguimos determinar aqui as coordenadas do nosso ponto médio. XM vai ser igual, como que eu calculo a média entre dois valores? Soma os dois e divide por dois, certo? Média é a soma dos valores, dividido pela quantidade de valores. XA mais XB, dividido por dois. E o YM vai ser o YA mais o YB, dividido por dois. Essas são as coordenadas do ponto médio. Muito fácil. Já temos um exemplo aqui para a gente calcular o ponto médio de um segmento, tá? Calcule o ponto médio do segmento AB, onde o ponto A tem coordenadas 2 e 4, e o ponto B tem coordenadas menos 6 e 3. Ok. Ponto M, que é o ponto médio, certo? Ele vai ter coordenadas aqui, que são o seu valor de X e o seu valor de Y. O X do ponto médio é a média entre os valores de X dos dois pontos, que são extremos do segmento, certo? No ponto A, o X é 2, e no ponto B, o X é menos 6. Tranquilo? Sempre o que vem primeiro é o X, o que vem depois é o Y, né? O ponto sempre segue essa ordem, tá? Então, no ponto A, o X é 2, no ponto B, o X é menos 6. Soma os dois valores e divide por dois. Faz a média. 2 mais menos 6 fica quanto? Fica 2 menos 6, né? Faz o joguinho de sinal. Mais com menos dá menos. Vamos colocar aqui 2 menos... Bom, vamos colocar 2 mais menos 6, né? Dividido por 2. Esse é o X do ponto médio. E o Y, qual é? É a média entre os valores de Y dos dois pontos que são os extremos aqui. No ponto A, o Y é 4, no ponto B é 3. Vai ficar 4 mais 3 dividido para 2. Maravilha. Ponto M terá coordenadas 2 mais menos 6. Fica 2 menos 6, que dá menos 4. Menos 4 dividido para 2, menos 2. 4 mais 3, 7. 7 dividido para 2 não dá uma divisão exata. Você deixa na forma de fração. Então, essas são as coordenadas aqui do ponto médio do segmento AB nesse exercício aqui. Menos 2 e 7 sobre 2. Bem tranquilinho, bem fácil, tá? Agora, baricentro de um triângulo. Você tem que lembrar lá da geometria plana o que significa baricentro de um triângulo. Ele é o ponto de encontro das medianas desse triângulo, né? É o centro de gravidade ali do triângulo. É o centro de massa, né? É o ponto de equilíbrio ali. Bom, coloquei aqui um triângulo de vértices ABC, certo? O vértice A tem coordenadas XA, YA. O vértice B, coordenadas XB, YB. E o C, XC e YC. Tá aqui o triângulo. O que é uma mediana? É aquele segmento que parte de um vértice e chega no ponto médio do lado oposto. Tranquilo? Traçarei aqui as três medianas, mais ou menos, tá? Essa é a mediana que parte do vértice A, chega no ponto médio de CB ali. A mediana que parte do vértice B vai chegar no ponto médio do AC. E a mediana que parte do vértice C chega no ponto médio de AB. Mais ou menos assim, tá? O ponto onde as três medianas se cruzam, esse ponto aqui, é o baricentro do triângulo, que é representado pela letra G. Tá aqui o ponto G. Pelo menos na matemática, tá aqui, né? Perfeito. Como ele é um ponto, ele tem coordenadas também. Da mesma maneira, vai ter um X e um Y, que é o XG. E o YG. E pra calcular esse cara, vai ser bem semelhante ao que a gente fez aqui no ponto médio, tá? O X do baricentro vai ser a média entre os valores de X dos três vértices do triângulo. E o Y do baricentro vai ser a média entre os três valores de Y dos vértices ali. Bem fácil. Logo, o X do baricentro vai ser XA mais XB mais XC dividido pra três. Agora são três valores, então você soma e divide por três. E o Y do baricentro, YG, é YA mais YB mais YC. Maravilha. Essas são as coordenadas do ponto médio, desculpa, do baricentro de um triângulo. Você só precisa conhecer os três vértices, as coordenadas dos três vértices do triângulo pra poder calcular isso aqui, tá bom? Agora a gente vai resolver um exercíciozinho pra finalizar essa aula. Observe aqui que exercício legal que caiu uma vez em um vestibular. No triângulo ABC, o ponto A de coordenadas 1 e 1 é um dos vértices. O ponto N de coordenadas 5 e 4 é o ponto médio de BC, que é um dos lados do triângulo, certo? O ponto M de coordenadas 4 e 2 é o ponto médio de AB, que é outro lado do triângulo. Aí você tem que calcular as coordenadas dos vértices BC, que você não conhece, certo? E o baricentro do triângulo. Bom, pra calcular o baricentro do triângulo, você tem que conhecer as coordenadas dos três vértices, certo? Por mais que a questão não pedisse as coordenadas de BC, você ia ter que encontrar pra poder fazer o baricentro, né? Ok, muitas questões aqui de ponto médio, elas trabalham com uma coisa parecida com o que a gente vai trabalhar aqui. Você pode ter os dois pontos que são extremos do segmento e ter que calcular o ponto médio, tá? Foi o que a gente viu antes, bem básico, né? Só fazer a média ali e tal. Porém, pode acontecer da questão te dar um ponto médio e te dar um dos extremos. E aí, com isso, você consegue descobrir as coordenadas, né? Do ponto que é o outro extremo ali do segmento. Então, o que acontece aqui, ó. A gente conhece ponto médio ali e tem que achar vértices. Então, vai acontecer o seguinte. Vamos pegar aqui o ponto M, tá? O ponto M, ele é o ponto médio de AB. Bom, se é o ponto médio de AB, é o ponto médio do segmento cujas extremidades são os pontos A e B, certo? Logo, esse 4 aqui é o quê? É a média entre os valores de X dos pontos A e B. Então, eu sei que o 4, ó, ele vai ser quem? Vai ser o XA mais o XB dividido por 2. Concorda comigo? Porque é o valor de X do ponto médio, né? Do segmento ali, cujas extremidades são os pontos A e B. Então, o valor de X desse cara é a média entre os valores de X desses dois pontos ali. Maravilha! XA e XB eu tenho ali. O XA eu conheço, porque eu tenho as coordenadas do ponto A, né? Eu sei que é 1 esse XA. Vamos trocar ele por 1. Dá pra passar esse 2 multiplicando aqui. Ficar 8 igual a 1 mais XB. Olha só que legal. Encontrei aqui o valor do XB. Passo a 1 subtraindo ali, fica 8 menos 1 que dá 7. XB é igual a 7. Maravilha! Da mesma maneira que eu usei o X do ponto M, eu vou usar o Y agora. O Y do ponto M é 2. Esse 2 é o YA mais YB dividido por 2. É a média entre os valores de Y dos pontos A e B. Ok, passo o 2 multiplicando aqui, dá 4. O YA é 1 também, fica 4 igual a 1 mais YB. O YB resulta 3. 4 menos 1, passo esse 1 subtraindo ali, 3. Já encontramos as coordenadas do vértice B. Falta agora as coordenadas do vértice C. Como é que a gente vai fazer isso? Usando o outro ponto médio que a questão forneceu, que é o ponto N. De coordenadas 5 e 4. Esse ponto é o ponto médio de BC. É o ponto médio do segmento cujas extremidades são os pontos B e C. O ponto C eu não conheço as coordenadas. É justamente o que eu quero encontrar. Porém, o ponto B, eu tenho as coordenadas, né? Eu encontrei anteriormente. Logo, eu vou descobrir aqui, então, as coordenadas ali do vértice C, tá? Bom, qual que é o X desse ponto aqui? É 5. Eu sei que o 5 vai ser igual ao XB mais o XC dividido por 2. Bom, XB a gente já encontrou aqui da 7, certo? Vai sobrar só o XC. Maravilha! Passou 2 multiplicando. 2 vezes 5, 10. 10 igual a 7 mais XC. Onde o XC resulta 3. Passou 7 subtraindo. 10 menos 7, 3. E para finalizar agora, pegamos o Y, para finalizar aqui as coordenadas, né? Que a gente não conhece. Falta depois ainda o baricentro. Mas, então, pegamos o Y ali do ponto N, que é 4. 4 vai ser o YB mais o YC dividido por 2. YB é 3. Passo 2 multiplicando o 4 aqui. 8 igual a 3 mais YC, certo? Logo, YC fica 5. 8 menos 3. Pronto. O vértice B tem coordenadas 7 e 3, né? E o vértice C tem coordenadas 3 e 5. Agora é só calcularmos o baricentro do triângulo. Como é que vai ficar o baricentro? O X dele é a média entre os valores de X dos três vértices. É a soma dos três dividido por 3. No ponto A, o X é 1. No ponto B, é 7. E no ponto C, é 3. 1 mais 7 mais 3 dividido por 3. Isso dá 11 sobre 3. 11 sobre 3 não dá uma divisão exata? Deixa na forma de fração. Beleza. Y do baricentro é a média entre os valores de Y dos três vértices do triângulo. No vértice A, o Y é 1. No vértice B, é 3. E no vértice C, é 5. 1 mais 3 mais 5, dividido por 3. Fica 9 sobre 3. 9 dividido por 3 é 3. Pronto. O baricentro aqui é o ponto G, de coordenadas 11 sobre 3. E 3. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, clique aqui no gostei, comente, compartilhe e também inscreva-se aqui no nosso canal para ficar por dentro das novidades. É isso, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.